Boa tarde aí meu amigo Alain, que é um grande confeccionista aqui do Origem dos Pios. E acabamos de receber aqui, um volumzinho aqui, chegou bem direitinho, com todos os pios aqui, que a gente vai fazer aqui uma pequena demonstração, começando aqui pelo Pio de Juriti. Meu amigo Elias vai fazer o teste, chega para cá não, senta aí. Esse foi o Pio de Juriti, muito bem afinado. Agora você vai testar qual? O de Jacu. E o de Jacu? Esse é o Pio de Jacu, aí não saiu muito bem não, mas é porque a gente está aprendendo, mas vai dar certo. E também tem um Pio de Asa Branca ou Carijó, que é isso daqui. Teste aí meu colega. Muito bom, por sinal, muito bem afinado. Pio de Asa Branca. Agora, Nambu Pé Vermelho. Nambu Pé Roxo, aqui para nós Nambuzinho Pé Vermelho. Rapaz, o cara é fera mesmo, viu? E aqui a gente também tem um Piozinho de Nambu Pé, acho que é Nambu Pé. Muito bem afinado também. Aqui veio também, Nambu Pé. Aqui estão de rolinha também. Aqui estão de rolinha também. E aqui o Nambu Pé Vermelho, muito bem afinado. É isso aí. Estamos satisfeitos com a compra. E espero que você tenha sucesso aí com seus produtos. Quero mandar um abraço aqui, eu e meu amigo Elisa, ao Origem dos Fios, que cumpriu com seu trabalho. Dizer que você é um cara honesto, é uma pessoa que está ofercionando esse belo trabalho, né? Não só pios com canetas e outros objetos aí. Então a gente está muito satisfeito com o nosso pedido e provavelmente a gente vai fazer outro pedido aí com você. Muito obrigado, um abraço aí e até outra oportunidade. Valeu, parceiro.